Música Tudo é do Pai, tudo que nós temos não é nosso, mas sim vem de Deus Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Você, padre Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Todo mundo cantando Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Alegria Obrigado, padre Sérgio Bedim Como é que o povo te acha, meu filho? Se quiser contratar você pra um show Fazer também uma missa O padre também Se você quiser pedir o padre pra celebrar na sua paróquia Não contratar o padre pra celebrar a missa, né? Mas convidar o padre pra celebrar uma missa na sua paróquia Ou então contratá-lo pra fazer shows, né? Como é que acha? Temos na rede social a fanpage como o Instagram Padre Sérgio Bedim Você encontra lá, tem o telefone Ou também pelo e-mail Padre Sérgio Bedim Arroba Hotmail.com Tá bom? E quem quiser ouvir um pouco da música Tem a música nova que eu cantei Força e Direção Temos aí nas plataformas digitais E também no YouTube o clipe Chique no Urge, hein? Chique no Urge Nossa senhora Eu tenho que escorregar na enxurrada dessa Pra poder ver se as minhas músicas deslanchan assim também Gente, agradecer o padre Sérgio Bedim Pela presença aqui no nosso programa E é isso aí Nós estamos só no começo aqui Da nossa oração Prepara o seu coração Mas antes eu quero agradecer umas pessoas aqui Pedir licença pra minha mãe Pra todo mundo e pra você Eu escrevo aqui que é pra não esquecer, gente Então eu tenho que mandar um abraço muito especial Não é? Pra todas as pessoas que estão nos acompanhando Mas eu quero mandar um abraço especial Pra aquelas pessoas que Um dia já me receberam em suas casas E que cuidaram de mim Como minhas mães Né? Primeiramente Quero agradecer a minha mãe Que tá aqui, né? Depois eu quero agradecer Algumas pessoas que eu anotei o nome aqui Pra não esquecer A tia Lourdes Que tá assistindo nosso programa Lá na Fazenda também Que me educou Me ensinou Todas as coisas Do alfabeto Foi minha primeira professora É irmã da minha mãe E também Foi mãe minha também Porque ela me ensinou tudo E me deu até umas varadas Né, tia? Então é bom Porque eu fiquei um menino Gente boa Mandar um abraço também Pra dona Neide Lá em Campo Verde No Mato Grosso Que me acolheu Quando eu fui lá pro Paraná Estudar Então um abraço Pra senhora dona Neide Também um abração Pra dona Adna Né, que é dona Adna Bussolaro Que também me acolheu Me ajudou Na minha formação Como padre Também eu quero mandar Um abraço Pra dona Ângela Que está também Assistindo nosso programa Obrigado a senhora Deus abençoe dona Ângela Aí em Santa Cruz Viu, filha? Quero mandar um abração Também muito especial Pra tia Bela Né, que sempre me acolhe Na casa dela Arroma minha caminha Comidinha Boa demais Obrigado Deus abençoe a tia Bela Firmo o golpe Né, que ela Também quero agradecer A dona Lourdes A dona Lourdes Cabrito Né, a gente fala assim Porque é a esposa Do Celso Cabrito Ela está aqui E ela cuida de mim também Como um filho Na casa dela Toda vez Que eu vou lá A caminha arrumadinha Igual a tia Bela Também, né, então Obrigado dona Lourdes Deus abençoe a senhora E obrigado pelo carinho Gente, hoje eu vou Dispensar os parceiros Os amigos que nos ajudam Que nos ajudam na evangelização Só para homenagear a tia Bela Só para homenagear as mães Faz comidinha para mim Arruma a cama Né, muitos aqui Que eu já dormi na casa De vocês aí Viu, obrigado Viu meninas A Rita A dona Eurica Isso Quer ver? Deixa eu ver se você acha A Cueia Está ali também Tudo que eu já dormi Na casa deles Né, que fez comida lá Arrumou pose Eu dei trabalho Né E vocês que estão assistindo aí Que já deu comida aí Para o Pato Periquito Já deu um pozinho Obrigado Por me acolher como filho Minha mãe fala uma coisa Muito importante Né, mamãe Quando os outros me acolhem O que a senhora fala? Eu sempre vejo a senhora Falar isso para o pai também Quando a senhora encontra Pessoas que eu já estive Na casa deles É, não precisa gostar de mim Não, mas gostando Meus filhos É o importante Então eu agradeço E desejo Feliz dia das mães Para todas as mães Que acolhem o meu filho Não só ele Todos os meus filhos Onde eles passam Mas ele Que não tem Esse paradeiro Que ele anda Para aqui e para ali Então Ele tem mãe Em vários lugares Eu não tenho ciúme Eu tenho Agradecimento A todos que fazem isso Muito obrigada E feliz dia das mães Viu só Feliz dia das mães Também para a nossa amiga Luzia de Paulo Que está aqui também Que adotou nosso programa Aqui como filho Deus abençoe Eu quero chamar a tia Bela Aqui para receber Essa orquídea Que ela vai representar Todas as mães Né Aqui do nosso programa Isso Aqui tia Bela Uma lembrancinha Bosco Lá do Bandeirante Também do Padre Clóvis Lá do Instituto Divino Mestre Que está aqui conosco No programa Rede Vida Sertanejo E eles vão junto comigo E com o Padre Sérgio Bedim Rezar por você agora Que está em casa Tá bom? Hoje nós vamos rezar Pelas mães Vamos cuidar Melhor De nossas mães O sertanejo Quando fala com Deus Tira o chapéu da cabeça E coloca a mão no coração E diante da imagem Da mãe de Jesus Nós queremos fazer A nossa oração Pedir a mãezinha querida Que interceda por nós Que nos ajude A ser bons filhos Para podermos caminhar Nos caminhos do céu Pedir a Nossa Senhora da Penha E dizer a todas as mães De Guarinos Goiás, minha cidade Feliz dia das mães Para vocês Aí em Guarinos E também pedir a Nossa Senhora Aparecida Que também abençoe Todas as mães do Brasil E do mundo Aquelas mães Que às vezes sentem Tanta saudade dos seus filhos Especialmente Quero mandar um abraço Para as mães Que estão aqui no Brasil Cujos filhos Estão assistindo nós Aí nos Estados Unidos Tem muitos brasileiros Nos Estados Unidos E na Europa Que assistem o nosso programa Então um abraço Para você mãe Que está com saudade Do menino falando inglês Lá, não é? Então Deus abençoe vocês E mata essa saudade No coração E agora Para dar a benção Eu quero pedir ao Padre Adano Que nos abençoe E abençoe esta água Que está aqui No nosso Palco Peço então Que os padres Que estão aqui Estendam as mãos Junto comigo Vamos pedir a Deus Que abençoe esta água Que está aqui Também aquela que você Que nos acompanha Pela rede de vida Coloca aí perto Seu televisor Peça então Que o Senhor Abençoe Que essa benção Chegue até o seu lar Também Deus Pai de bondade Dignai-vos em vossa Infinita misericórdia E derramar as vossas Bênçãos Sobre esta água Que os vossos filhos A usarem Recordem o nosso batismo E recordem também A vossa benção E que ela Abençoada Possa Abençoar E santificada Possa santificar Que desça sobre ela A vossa benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bom demais da conta Obrigado Padre Adano Obrigado Padre Clóvis Obrigado Padre Sérgio Pedim Vamos fazer uma coisa boa Padre Enquanto eu e o Padre Sérgin Vamos cantando aqui O Senhor pega Uma dessas rosas aqui Vai entregando Para as mães ali Fazendo favor Padre o Senhor Pega essas aí Por gentileza E vai entregando lá Para as mães Que estão aqui No nosso auditorio Não é E o Padre Sérgio Pedim Vai cantando essa moda aí E eu vou entregando Essas aqui Enquanto você canta Padrão Oh minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a voz E em prova Da minha Eu hoje E vos dou E vos dou Meu coração Consagro Vai passando aí Só para quem é mãe Consagro a voz Meus olhos Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade Vossa Amém E viva Nossas mães Parabéns Para todas As mães Olha aí Todas as mães Levantem suas rosas Aí na plateia Que coisa mais linda Que coisa maravilhosa Deus abençoe As nossas mães Deus abençoe Que vocês Continuem sendo Essas luzes Esse carinho Esse amor Na vida De seus filhos Em nossas vidas Vamos pegando Aí as rosinhas E vamos pra casa Firmo o golpe Até a próxima Deus que oia vocês Acompanhe nosso trabalho De evangelização Padreperiquito.com.br Tchau Obrigado